Chegou essa ensiladeira, é uma ensiladeira trap pra gente fazer uma manutenção nela, trocar algumas coisas vai ter que emendar eixo, fazer algumas coisinhas pra poder ficar no jeito de trabalhar né essa ponta de eixo aí, essa polia, elas costumam quebrar desse modelo aí é o modelo 450 tá, na trap ela sempre quebra, todas elas dão, assim, dão um tranco nela, alguma coisa ela costuma quebrar porque o eixo é muito fino e essa polia aí é muito grossa, ela troce o eixo e quebra aí é até bom pra trap corrigir esse detalhe aí aí ela trabalha com duas cias, a, tá vendo uma correirinha fina né ela já tá com uns furinhos aí por causa do, isso aí eu uso e o capim também que aquele suco do capim ele estraga bastante as coisas aí essa boca aí ela remove, quase todas as ensiladeiras ela remove essa boca de entrada né aí agora vai ter que refazer esse, essa moenda que puxa essa daí no caso é uma moenda que faz a, puxa o capim pra, pra dentro da ensiladeira se ela não tiver ela se torna uma forrageira, só que um pouco mais ruim porque ela não segura o capim pra poder cortar, ela puxa e enrola, tá vendo ó é a ES450 da trap, pra vocês estarem vendo, aí ó, esse eixo aí mais na frente vocês vão estar vendo eu tirando ele isso deu um trabalho pra sair, nenhum parafuso desse aí saiu inteiro, ó, tem um furo aí embaixo aí eu tive que soldar também, fiz um serviço aí, ficou até jeitosinho o serviço a Fiernavalha, corrigi bastante com esse, esses parafusos que vocês estão vendo aí em cima na frente aí, eu tive que soldar eles pra tirar, vocês vão estar vendo aí no decorrer do vídeo olha o tanto de ferros que tem na lateral dela isso aí tem que ter o maior cuidado, porque senão a forrageira ou a ensiladeira no instante se acaba com isso aí eu comecei a desmontar ela aí, pra desmontar ela foi mais ou menos um meio dia de serviço mais de meio dia na verdade, pra gente poder desmontar toda ela, foi um dia completo porque foi trocado também essas, tem que fazer essa moenda, fazer também a emendar esse pedaço de eixo aí, então vocês estão vendo aí, eu tive que cortar, emendar e fazer outro eixo também pra poder pegar uma polia cônica, porque esse tipo de eixo aí com chaveta sempre fica folgando, não tem jeito aí com o sistema cônico ele não folga né, tá vendo o sufoco aí como foi só pra descolar o, ver os cantos dos parafusos deu um trabalho danado aí agora já comecei a soldar, eu tô soldando aí com a Mickey 250 DM da Smart né aí tô soltando um miolo ali pra dentro pra gente folgar o parafuso, pra gente tirar aí a gente vai pelejando pra ver se sai aí quando ele vai esquentando também, a gente vai esquentando, jogando água, ele vai limpando a peça aí não consegui tirar dessa vez, aí fui soldando de novo mas é bom que a peça vai aquecendo, aí depois teve uma hora que eu consegui tirar esse parafuso daí ele saiu dando trabalho, mas saiu mas o outro do outro lado não conseguiu sair todo não eu tive que tirar o restante da furadeira, aquele quebrou embaixo vocês estão vendo eu jogando água pessoal, é pra poder dar um choque térmico e saiu aqui ó, o ferro saiu desse lado, agora eu vou tentar tirar esse outro aí eu botei a chave aí, aí é porque eu já tinha passado óleo de freio, essas coisas pra poder amolecer aí você vê que quebrou bem no finalzinho lá dentro, aí eu tive que furar logo, tirar logo o restante do parafuso a rosca já não emprestava nenhuma, por questão do ferro de ter que comer tudo peguei o, tirei logo a navalha, a gente chama navalha, mas eu vou pegar as facas dela pra poder não ficar perigoso a gente se machucar também, mexendo nela aí aí comecei a soldar pra ver se a gente conseguia tirar lá de dentro, mas não deu certo não eu emendei até embaixo, mas devido ter muito ferrugem ela sempre quebrava e ficava um pedacinho lá embaixo, segurando o eixo aí eu tive que cortar mesmo no bico da furadeira aí agora isso aí é o rotor, a moenda que eu tô fazendo, a moenda que puxa aí eu cortei um pedaço de chapa, eu cortei com corte plato, mas eu vou curtir 40 não mostrei a vocês não, mas foi que eu tô muito vestado, vestado pra fazer esse serviço aí e o dono tava precisando, ele não tava me apressando pra fazer não mas a gente sabe que quando uma máquina sai da prega, o cabo fica aperreado porque tem muito serviço pra pessoa fazer com o gado e estrói muito o capim aí ó, tava alinhando aí, dei um pouquinho de solda do lado depois que conseguir alinhar pra poder a gente começar a fazer o passeamento né, eu tornei aí a usinagem na peça, eu usinei a peça todinha, deixei ela com 10 cm, 100 mm, que é o tamanho original da outra, esse tubo que eu utilizei aí foi um tubo de 40 mm, um e um quarto, mas na questão aí pode botar qualquer tubo maior ou menor, é porque eu tenho uma barra chata ali que dava certinho isso aí ó, aí as barra chatas, eu cortei essas barra chatas já no formato dos dentes, cortei 6, 3 com dente e 3 sem dente, pra marcar ela foi mais simples, porque tinha outra, eu só fui botando, olhei a outra onde é que tava e fiz a mesma inclinação e tudo pra poder dar certo, apesar também que isso aí não tem muito, você vê não, não precisa ter essa inclinação exata não, geralmente eles pegam uma parrinha chata, eles deita ela, curva ela pra poder ela caber no canto, mas se você ver ela reta também, ela puxa do mesmo jeito, eu já fiz ela reta também, que tem umas que é bem maior, e deu certo, ficou do mesmo jeito, não mudou aí nada, porque com esse ângulo aí, a questão é que ele já não precisa dar cortando a barra chata nem nada, aí eu soldei tudinho do lado, esse material é ruim de soldar porque é galvanizado, aí ficou assim ó, você vê não ficou aquela solda bem feita não, porque o galvanizado e isso era uma vica aí, aí você vê que a material fica meio torta, a solda fica meio arrupiada, mas ficou bom, não importa se ficou seguro, agora eu vou terminar de montar, esse eixo aí eu fiz também do completo, essas pecinhas pessoal, olha que não tava folga, tava excessiva, não pode ter tanta folga desse jeito aí, tem que ter uma folga mais normal, porque desse jeito aí ela tava comendo a peça do lado, ó, você vê que roeu de um lado e de outro a peça, aí se deixar aí, pode ser que ela venha a quebrar, ou então quebrar a moendazinha, a caixinha de redução, olha aí como eu fiz, ó, fiz o, isso aí deu mais trabalho pra fazer isso aí, do que o restante dos serviços, porque a gente tem que tirar um por um, eu tornei aí os eixinhos tudo na medida certa aí, peguei uma mola de moto, que eu tinha aqui, aí eu fiz a, os pinos em tudinho, não mostrei a você não, porque fica um vídeo longo e você já sabe que é só um pino, né, aí furei os buracos de novo, enchi, na verdade, os furos e refurei em outro local, pra poder reaproveitar o quadradinho que já tinha, mas ficou assim, ele ficou desse jeito e ela ficou funcionando boa toda, olha aí, ó, já liguei ela pra gente ver, ela trabalhando, né, as pecinhas funcionando, não esqueci de botar a mola ali, é por isso que ela ficou com esse barulhozinho, um barulhozinho, treca, 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 porque a, 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 a boca fica se balançando, pra dar, das cruzetinhas, mas você vê aí, ficou bem alinhadinha pro li, ó, é, alinha o motor, deixei ele bem apertadinho, essa, esse eixo aí agora ficou com o parafuso, do mesmo de navalha da Nogueira, original, a, a rosca é normal mesmo, na posição de, direita mesmo, mas ficou bom, o importante é que tem que tá muito aperto, pra não folgar, que esses eixos cônico, ele não folga não, por conta própria não, mas qualquer coisinha que você apertar, ele, ele segura a peça, e ficou assim, o acabamento dela, não ficou melhor, porque, é que eu disse a vocês, tá chovendo aqui, a minha preocupação maior é só de proteger contra o ferruz, né, mas não, não tem muita necessidade, não, troquei o rolamento também dela, tudo, tudo não, porque ficou da, da enciladeira mesmo, ficou sem mexer, porque tava bom, a gente não vai trocar o que tá bom, pra, pra depois dar, dando dor de cabeça, né, ó aí, não ficou, ficou dessa jeito, só botei a, a proteção da frente, mas, se a pessoa quiser botar do outro lado, também dá pra botar, se vocês gostaram do vídeo, pessoal, tem bastante vídeo aí no, no canal, mostrando, fazendo esse tipo de conteúdo, se gostou, deixa o like, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.